Eu acabei de receber a notificação no meu celular que o objeto que eu comprei, muito legal, já chegou aqui na minha casa E eu tô muito ansioso pra ir lá pegar na caixa do correio, porque sério, é uma coisa muito, muito legal Porque é um item mágico, misterioso, muito raro, que eu paguei muito, foi muito caro galera, ele foi tipo, muitos, foi muito caro Foi vários diamantinhos ele, então eu tô muito ansioso pra pegar logo lá na caixa de correio Mas ó, antes de eu ir lá pegar, eu quero fazer uma aposta com vocês Eu desafio vocês a deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho rapidão, antes de eu chegar na caixa do correio que tá ali na frente Então faz tudo isso bem rapidão, beleza? Porque eu vou em 1, em 2, em 3 e tô correndo pra lá Vai rápido galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acabou o tempo Cheguei na caixa de correio, e aí, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta aí pra eu saber, beleza? Beleza? Então deixa eu ver o que que tem aqui dentro Pera, 2 livros? Mas eu só comprei 1 livro, por que que chegou 2 livros na minha casa? 1 é o livro dos desejos, é o certo, o outro é o clubinho Ah tá, esse aqui é o livro secreto que, se eu não me engano, aqui dentro tem o nome de algumas pessoas que eu vou mandar o salve agora Deixa eu ver se é isso mesmo, ó É, a lista do nome do pessoal do clubinho Então, ó, eu vou mandar um mega salve agora para 3 pessoas Um salve para o JR Santiago, para a Dayana Bosch e também para a Thaís Leão Então, ó, um beijão, um super abração pra todos vocês E se você também quiser ganhar um salve igual eles receberam aqui no começo do próximo vídeo É só clicar no botãozinho, seja membro aí embaixo, que você pode entrar para o clubinho do Noyland Todo mundo que entrar no clubinho do Noyland vai receber um salve em um dos vídeos aqui do canal Todo mês vocês recebem salve, continuam recebendo salve, é muito legal E eu quero muito saber quem vai ser o próximo Então já clica aí, não perde tempo para você receber Porque além do salve tem vários benefícios muito legais em todo mundo que é membro do clubinho do Noyland Então eu vou esperar todos vocês, tá bom? E aí também é mais legal que vocês aparecem magicamente assim no livrinho aqui que chegou na minha casa Eu não sei como esse livrinho veio parar aqui, mas tudo bem, né galera? O que importa é que vocês vão aparecer e alguém sempre escreve o nome de vocês Pode ser aqui no PKCD algum, uma hora vocês vão aparecer e vai ser bem legal Agora esse outro livrinho galera, não tem nada escrito, por quê? Me disseram, pelo menos na internet estava escrito, que esse livro era o livro dos desejos E tudo que eu escrevo acontece no Minecraft Só que eu comprei, meio que foi caro, mas eu estou com muito medo de não dar certo Porque isso ia ser muito triste, né? Mas se não der certo, a gente é só escrever para o livro dar certo, que aí vai dar certo Mas eu não estou entendendo Deixa eu testar galera, se é para acontecer tudo que eu falo no livro Então deixa eu escrever assim, vai começar a chover Se eu escrever assim, vai começar a chover Concluído Se tudo der certo, é para começar a chover no Minecraft É o quê? Funcionou? Não, 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 não pode ser, não pode ser, não pode ser Pera, eu tenho que ir para dentro, porque senão vai molhar meu livro E o livro funciona mesmo Ai, que legal Não é uma enganação, tá? Pera, mas pessoal, pera Às vezes pode ter sido só uma coincidência, né? Talvez foi uma coincidência só E se eu escrever que eu vou ficar bonitão Deixa eu escrever aqui Vou ficar bonitão Vou ficar bonitão Pronto, escrevi Agora eu preciso encontrar o espelho Espelho Onde tem o espelho na minha casa? Tem que ter o espelho no banheiro Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Tem um banheiro Onde tem banheiro na minha casa? Eu não sei onde fica No meu quarto No meu quarto tem banheiro Vamos lá no banheirinho É só entrar aqui Sobe a escada Tudo bem Tudo bem, tudo bem Deixa eu ver aqui agora Ah! Mas eu não mudei nada Eu acho Ah, eu já sei por que que é Porque Eu acho que é Porque eu já sou muito bonitão E aí não tem como eu ficar mais bonitão Do que eu já sou, entendeu? Então eu já sou lindo Por isso que o livro não fez nem nada E nem mexeu comigo É, eu já sabia que eu era bonitão Isso foi só um teste Tá Então, deixa eu escrever outra coisa Deixa eu ver se ainda tá chovendo Eu tenho que encontrar alguém Pra me ajudar a testar esse livro aqui Deixa eu Primeiro, pra eu poder sair Deixa eu escrever pra parar de chover Vai parar de chover Pronto Porque assim Eu posso sair de casa E encontrar alguém pra testar esse livro Será que vai parar? Tá parando? Realmente parou de chover Se parou de chover É porque o livro funciona E eu sou realmente bonitão Eu tô tão feliz Agora eu sou bonitão Eu sabia que eu era Nossa, ainda bem parou de chover, hein? Agora eu posso dar um passeio Ah é? Parou de chover? Parou de chover? Vai começar A chover Oi, Júlia Ai, Naila Beleza? Tudo bem Você? Ah, tô bem também Viu? Olha Ih, meu carro que eu acabei de lavar Não acredito Eita Pera, eu esqueci de... Ai, ai Eu nem dei Entra e foi Vai parar de chover Pronto Vai parar de chover de novo Ai, esse livro aqui tá acendado Tá chovendo Tá chovendo Não posso molhar o carro Não, mas vai parar já Vai parar Vem pronto Nossa, caramba Que coisa, né? Você não pode molhar o carro? Ah, que bom que parou de chover E aí, o que você tá fazendo, hein? Ah, eu tava testando uma coisa Hum, o quê? É, meio que... 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 É uma coisa que eu comprei na internet Hum... O quê? É mó legal O quê? É um livro Ah, mas você nem gosta tanto de ler, né? Você nem ia querer saber Ah, eu gosto de ler Claro que eu gosto de ler Ah, deixa eu só dizer uma coisa A Júlia vai me dar o carro Prontinho É Ah, é só um livro que eu comprei na internet, sabe? É Ah, tá Mas a Ana, você pode deixar ela ler esse livro Olha, eu até te dou o meu carro Se você quiser Sério? Se eu te der o livro, mas... Mas, Júlia, é só um livro Não, deixa ela ler É, é sério? Se você deixar ela ler o livro, você vai me dar um carro? Já dou Mas você sabe que o carro é bem mais caro que o livro, né? Ah... E daí? Ah, tá bom Eu te deixo ler o livro, mas não agora, tá? Ah, tá bom Pode ser, então pode ficar com o carro Pera aí, deixa eu... A Júlia não quer... Quer ler O livro, mas... O que você tá fazendo? Nada Tô só escrevendo uma coisa Pronto Tá bom Tá Pronto Tá, eu acho que eu não vou nem usar o livro, mas você quer que eu te dê logo agora? Tá aqui na minha mão Não, não Ah, quer saber? Não tô nem aí Pode ficar com o carro Eba Não quero ler não Ah, que pena E eu posso continuar com o carro mesmo assim? Aham Pode, claro Obrigado Tá Agora, Júlia Eu queria só fazer uma coisa aqui É... A gente podia sair, né? Sair pra onde? Pra ir na cidade que eu tava afim de comprar umas coisas Hum... Tipo? Tipo hambúrguer Hum... Pode ser Eu gosto de hambúrguer também Ah, só que eu acabei de lembrar uma coisa Eu tô meio que sem dinheiro É... Pera, deixa eu dar um jeito aqui É... Rapidão, tá? Vou ficar rico Muito rico Milionário Prontinho É... Eu acho que... É... Eu acho que a gente pode ir Que deve acontecer alguma coisa no caminho Que vai deixar eu bem rico Eu tô sentindo, sabe? Tá bom Então vamos lá Vamos pra gente ir lá na loja Vamos, 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 vamos 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 E aí? Você vai comprar o que, hein? Ah, não sei Primeiramente eu tenho que saber Se uma coisa que eu tentei aqui Deu certo, entendeu? Se não, não vai dar certo Ai, meu Onde é que você tá indo, Júlia? Ô, Júlia, acho melhor eu dirigir o carro Sabe? Porque o carro meio que é meu agora Vocês sabem Tá bugado É verdade Tudo bem Deixa eu dirigir? Vem cá Vem cá Vai Vai Tá Eu acho que esse livro aqui Será que vai dar certo, meu? Eu não sei Mas tudo bem É... É melhor esperar, né? Porque eu tô sentindo, Júlia Que vai acontecer alguma coisa Que vai deixar eu bem rico Mas tipo, bem rico mesmo Tipo, muito rico Tipo, milionário Sabe? Eu confiei Vou ficar rico Eu não sei Era pra estar acontecendo alguma coisa Não sei Será que foi alguma coisa pro meu cartão? Deixa eu olhar no aplicativo aqui do banco Ah, dá uma olhada aí Pera Eu... Ô, Júlia Não deu certo, não Eu acho que esse livro era enganação Do que você tá falando, Laila? Nada, nada Na verdade Pera, deixa eu... Deixa eu fazer A Júlia vai esquecer de tudo Você tá lembrada de alguma coisa que eu disse? Não, mas o que? Você tá dirigindo o meu carro? Pera Ai, meu Deus Não, não era É... Ai, meu... Você me deu o carro Ai, não era pra eu falar isso Meu Deus Eu não te dei o carro Eu não te dei nada Tá ficando doido Peraí, peraí, peraí A Júlia vai lembrar de tudo Prontinho É... E aí, você lembrou agora? Que você me deu o carro? Você me deu o quê? Você me deu o carro? Ah, sim, claro Ah, ufa Por pouco Eu não fiquei rico Mas quase que eu perdi o carro novinho Que eu acabei de ganhar Eu acho melhor eu guardar esse livro aqui E usar só depois Não vai entender mais nada, viu? Ah, é melhor você não entender nada Quer dizer Peraí, deixa eu... Peraí A Júlia não entende mais nada Pronto Vamos lá É melhor você não entender mesmo, sabia? Porque é uma confusão toda, sabia? Hum, então tá bom Você entendeu? Não Ah, meu Deus Isso aqui é muito confuso Eu não quero mais... Ah, quer saber? Quer saber de uma coisa, Júlia? Eu não sei se isso aqui foi uma boa ideia Ah, isso aqui o quê? Ah, é... O caminho acabou É melhor a gente voltar A gente chegou no fim do túnel É melhor... Geralmente É, é melhor eu voltar É... Depois eu te explico, tá? Vamos voltar pra casa Eu nem quero comprar nada mesmo Eu não tô entendendo nada, viu? Ah, eu acho que alguém fez uma confusão muito grande agora E eu vou fazer uma confusão muito grande